Boas-vindas calorosas ao GP do Azerbaijão de hoje para todos em casa. Uma corrida que em sua curta história já provou que pode ser dramática, onde largar na quarta fila tem a mesma chance de render um pódio quanto a Polyposition, com Lance Stroll e Sérgio Pérez terminando em terceiro em 2017 e 2018, respectivamente. Com 20 curvas e 5.9 quilômetros, o circuito urbano de Baco, no coração da capital do Azerbaijão, é um verdadeiro teste para a resistência, paciência e precisão dos pilotos. As curvas em 90 graus do setor 1 levam a um percurso rápido e cada vez mais fechado em volta da cidade velha. Depois, temos um percurso quase reto de 2.2 quilômetros pelo setor 3 até a linha de chegada. Anthony Davidson está ao meu lado, como de costume, para a corrida de hoje. Vamos falar sobre Ruiz. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Eles têm minimizado os erros e estão correndo bem. Então a temporada foi boa para eles até agora. Mas a gente ainda não sabe se eles vão conseguir manter o bom momento. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Belo trabalho ontem do Valtteri Bottas. O finlandês larga na pole. E Lewis Hamilton está ao lado. Continuando com o grid, nós temos... Kvyat, Verstappen, Alexander Albon e Leclerc, Strauss, Ricardo, Norris e Sérgio Pérez. Ocon, Calderon, Ruiz e Russell. Giovinazzi, De Vries, Pierre Gasly e Carlos Sainz. Latif, Magnussen, Seth Câmara e Jack Eitken. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Fala, galera! TV Gamers da área. Eu sou o Luiz. A para vocês. Mais um vídeo para o canal. Fórmula 1 2020. Modo Maitim. E vamos lá. Grande prêmio do Azerbaijão. Vou mudar a estratégia. Largar de pneu médio. Pneu macio no final. Vamos parar na volta 7. E é isso, mano. Bora aqui voltar e vamos lá para a largada. Beleza! Vamos lá então para a largada, galera. Por favor, não se esqueça do like. E vambora. Saiu bem, Calderon, hein? Saímos muito bem também. Boa mano para fazer a ultrapassagem. Para cima do Ricardo. Para assumir aqui o oitavo lugar. Vamos levar. Vamos levar com calma. Objetivo. Não é objetivo. É obrigação ao pódio, mano. Preciso. Preciso desse 1 milhão na minha conta. É 1 milhão de um patrocinador apenas, né? Acho que nem se juntar todos ali dá 1 milhão. É aquilo, né? É um pneu médio ainda, então não está totalmente aquecido. Não, não é? Não, 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 não. Tá segurada no RS ali, ó. Leclerc coloca do lado do Stroll. É bom, né? Essa briga é muito boa. Vá pra cima do Leclerc! Pra colocar do lado! Vambora! Pra fazer a ultrapassagem! Já foi, Leclerc! Já foi, Leclerc! Foi pra conta do Leclerc! Na segunda e sétima lugar! 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 E a motor do Mercedes também é a Racing Point, né? Não tem mais RS, certo! Sem o RS nem mexe ali! O RS está sendo ativado nesta volta! Você pode usar o RS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS! Marcos rumores, assim! E o RS 58 do? E ver com o RS Carlarala? Marcos sujas de Valdá, overlês! Por isso que levou a� agora! Mano, eu vou ter que voar muito quando eu colocar pneu macio, ó. Podem ver as duas Mercedes ali, com uma distância considerável. Vamos lá, olha a diferença que faz o RS, mano. Vou segurar um pouco, abrir de novo. Tentar não perder nada, não perdi nada dele. Agora é a asa aberta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mantenha essa diferença aqui pra na reta Vamos usar o botão de ultrapassagem E queimar parte dessa energia Vai dar, hein? Vai dar pra abrir a asa Bora pra cima ali do Stroll Controlar o RS de novo ali pra não acabar Estamos chegando na hora da parada Você vai de pneus macios Bora pra cima do Stroll Pra fazer a ultrapassagem Foi uma manobra difícil Que eu fui por dentro ali Mas deu Deu pra fazer a ultrapassagem Stroll ainda tentou jogar o carro ali Não conseguiu Bora, sexto lugar E ó, todo mundo muito junto ali Tirando os dois primeiros Todo mundo muito junto O que eu preciso é o quê? Pô, mas os dois primeiros também estão juntos, hein? A diferença com o carro da frente é de 3,8 segundos Uá, 3,8, vambora O que são 3,8 segundos? Não conseguiu? O que é o carro da frente é da frente é de 4,8 segundos O que é o carro da frente é de 3,4 segundos? O carro da frente é o carro da frente é de 3,8 segundos 3,4 3,5 Vamos ver o final dessa reta É a 3,8 Deu dois décimos Bem, bem pouco Eles vão parando agora Botas não para E Albon também não para Nós vamos parar na volta 7 Passa uma volta já Nossa, eu passei muito perto agora Mano Que sorte que eu dei agora Eu tenho batido no muro ali Se eu bato, será que foi o propósito? Falaram em Mônaco E aí E aí E aí É, não sei o pneu já começou a dar uma zoada, não sei, mas caiu demais o rendimento. Parabotas, Albon, não parou, parou, todo mundo parando já, então só eu, né, que era o pneu médio entre os primeiros. Ótima volta aqui, olha lá. Saiu na muvuca ali, hein? Calderon saiu em segundo. Calderon, segura geral aí, Calderon. Calderon e Calderon não parou ainda. Calderon e Ocon ali na frente ainda. Bom, safety car virtual seriam fantásticos, né, nem precisa falar. Vou dar até mais uma volta. Vai que... Eles ali atrás tem pelo menos mais uma volta com Ocon ali, né, que Ocon tá com o pneu médio, não parou ainda. Calderon acho que para agora. Eu ia avisar que eu ia parar agora, ela já parou. A Tiana vai entrar nos boxes. Bota os pneus duros, hein? Eu vou botar de pneu macio. Vamos ver se a diferença vai ser tirável ou não, né, vamos ver. Se rolar um virtual, seria perfeito. Bom, de nossos comentários, vocês fariam diferente ou não. E galera, tá rolando votação no Instagram, hein? Link aí na descrição. Quem não conseguir acessar o link, mano, é só ir lá no meu Instagram e nos stories. Ou temos ali, do baixo, tem uma bolinha escrito votação. Que são os destaques, ali também já consegue entrar na votação. Deixou terminar hoje, hein? Meia-noite termina. 11h59, no caso. E amanhã já começa da final. E a final já acaba amanhã também. Sábado, 11h59, já acaba. Tá, vamos parar agora. O Bota vai tirando a diferença, mesmo assim, né? Não vai rolar safety car, nem virtual, nem nada. Mesmo estando no Azerbaijão. Ficar de olho ali, Bottas. Ficar de olho, Hamilton, Verstappen. Passa Bottas, passa Hamilton. Bora, 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 bora. Vai, agora. Vamos voltar no incesto, é isso? Essa foi a última parada. Não temos mais paradas programadas. Estão os próximos. Posso andar demais agora. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Desculpa aí se eu não falar muito agora, tá? 1, 2, 3, por aí. Não vai dar para abrir a asa Mas um pouco, viu? Então do quinto, quarto O terceiro ali Objetivo Balança não, bom Faltando quatro voltas para o final Câmaras já estão fora Seria péssimo, hein? Virtual, sem indicar qualquer coisa Será? Ah, eu não fui Eu tirei o carro Eu tirei o carro Ele foi reto Então atraso, hein? É o bom Olha o atraso que algum nos deu Vai parando ali Fique de olho nos pneus Atenção nos pneus Ó, bom que tá rolando um briga na frente Houve uma batida Não foi lá na frente, não? Tem combustível para cerca de três volts Foi o meu carro embaixo Foi o meu carro embaixo Freio um pouquinho a mais ali Para não ter caô, né? Bom, vão ter vácuo e vão ter aço Quase o Verstappen Bora para colocar do lado Para fazer a ultrapassagem Para cima do Verstappen Eu achei que ele ia rodar ali, mano Ia sobrar para mim O ver Ai, vamos ter Como se é harmful Quase o Verstappen É só Que isso é bom Pra quem E aí E aí Estão duas voltas de combustível. O objetivo está próximo galera, era o terceiro lugar do objetivo, era o pódio, já recebendo a primeira vez do patrocinador, já um milhão ali, mais de um milhão lá, em Barras de Honóide, um milhão lá. Vamos lá, para cima do Kimberto agora. O motor Renault evoluiu, evoluiu muito. Mas com o DRS, não vai ter como, eu acho né, olha que avança esse motor Renault. Bora, para colocar do lado, no início da última volta, para passar a ultrapassagem, para cima do Kimberto e para subir no terceiro lugar. Brasil. Vamos buscar o pódio, difícil mano, corrida brigada, mas foi. Aconselhamos passar para a mistura 2, combustível para a mistura 2. Atenção do Campeões. Acontece você tem que tirar, frear e tirar o carro ali, sabe até. E manter essa diferença para cima de 1 segundo senão. Não vamos passar abaixo, eu acho, não, viu? Passamos abaixo do nosso melhor tempo. Agora, sem DLS, não vou conseguir muita coisa aqui, não. Mas vamos lá, hein? Para conquistar esse pódio, já recebe a premiação ali do patrocinador. Hamilton venceu, também é muito bom. Botas é segundo. Vamos para passar em terceiro lugar. Brasil! Que trabalho brilhante, amigo. Um pódio fantástico. Fez uma super corrida. Seu ritmo foi forte. Estou muito satisfeito. Caraca, o Jeff se empolgou nessa, hein, mano? É só uma baita corrida, tá aí. Pelo outro dia, não poderia ser diferente. E assim termina outro GP do Azerbaijão. Uma corrida fascinante e uma vitória muito merecida. Fala pra mim, Anthony. O que foi que o afastou da competição hoje? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado. Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante, poupar os pneus, foi aí que a corrida foi ganha. Depois de um desempenho excelente no grande prêmio, eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes e eles certamente merecem. Beleza! Beleza! Tá aí então, Luiz Hamilton vence o grande prêmio da Azerbaijão. Walter e Botas segundo, ficamos em terceiro lugar. Então, é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Walter e Botas assume o topo da tabela. Ele é o novo líder do campeonato com os resultados de hoje. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia pra você, Anthony Davidson? Pra mim, é Ruiz. Ele trabalhou bem, aproveitou ao máximo os pneus sem perder ritmo. Essa habilidade é fundamental na Fórmula 1 moderna. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Também vemos a McLaren com um bom desempenho pra subir na classificação. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima! Beleza! Tá aí então, foi pra conto o grande prêmio do Azerbaijão. Hamilton venceu com a volta mais rápida. Botas segundo, ficamos em terceiro. Fizemos a terceira volta mais rápida, né? Hamilton 45, 46 para o Botas. Um 49, nós conseguimos virar. Olha a Calderon, hein? Só porque ela vai embora, ela conseguiu um oitavo lugar. Quatro pontos para a Calderon. Agora, Calderon. Agora é um pouquinho tarde, eu tô achando, viu? Bom, quarto ali, Kivet. Quinto, Verstappen. Sexto, Ricardo. Sétimo, Norris. Nono, Parocon. Décimo lugar para Sérgio Pérez. Com isso, perdemos, né? Perdemos a liderança por um ponto apenas. Botas é o novo líder. Estamos em segundo. Hamilton é o terceiro. Seis pontos atrás do líder e cinco pontos atrás da gente. Então, mano, mega equilíbrio ali. Mundial de Construtores. Mercedes abriu 123 pontos. É bastante coisa. Não dá para brigar. Não dá nem para brigar, nem para brincar ali com a Mercedes. Mas, bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dão like, um favorito ouvido. Se você gostou e para a divulgação do canal, se inscreva caso não tenha inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri